A celebração de 37 anos de casamento do diretor da Rede Vida, Monteiro Neto, e Eloísa. A boa notícia com o conselheiro do Canal da Família, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Monteiro Neto, jornalista, e Luísa Mello, psicóloga, completaram no dia 28 de fevereiro 37 anos do casamento. O padre Edson Parro celebrou missa no Santuário da Vida em ação de graças pela união matrimonial do diretor-geral da Rede Vida e da diretora-geral do Colégio Nomellini. A cerimônia religiosa foi presidida na Catedral do Divino Espírito Santo por Dom Antônio Maria Múdrio em 86. A festa começou no dia do lançamento do plano cruzado no governo Sarney. O plano do governo acabou, mas o casamento segue abençoado por Deus. O casal tem três filhos, Lara, João e Helena. Dois netos, Antônia e Vicente. Os agregados, Duda e Rodrigo. Monteiro Neto e Heloísa têm uma união sanalizando a partilha feliz que abriga a força do amor e retrata a fidelidade, a felicidade e a fé confiante na bondade divina. Parabéns e abenço para todos os dias. Luís Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.